Então, eu estava pensando nesse recurso de simbologia do livro de Apocalipse. Eu estava percebendo que funciona até fora do contexto bíblico. Tipo assim, existem umas obras clássicas da literatura que tem uma linguagem cheia, cheia mesmo, de metáforas e até mesmo de símbolos. O Pequeno Príncipe, as Crônicas de Nárnia, Peregrino, Don Quixote. É como se o escritor colocasse o verdadeiro sentido que ele quer passar por trás de uma camada de símbolos e linguagens figuradas. Aí você precisa descascar essas camadas, assim, tipo uma cebola, sabe? Cebola? Quem é que gosta de cebola? E aí, quando eu vejo o livro de Apocalipse no contexto mais amplo, vejo que grande parte das pessoas enxergam como um enigma. Pensa só, você tenta lembrar de algum filme bom, colorido, lindo, com o título Apocalipse. Não tem, é sempre levado para o lado do mal, não tem problema. Mas o livro não é um enigma. Se você conhece as chaves que decodificam a sua mensagem. Quais chaves são essas? Se liga. São pelo menos umas três chaves para entender esse livro. Primeiro, o próprio livro. Segundo, a cultura da época. E terceiro, o Antigo Testamento. O que eu curto do capítulo 12 do livro é a forma como o apóstolo João cria uma cena de guerra e perseguição. Mas assim, imagina como se fosse um filme. Ele mostra os personagens, o período de tempo, ele mostra também o desfecho da história. Nos dois primeiros versos, a gente já conhece os perseguidos. Que seriam a mulher, no caso, o símbolo da igreja. E seus descendentes, ou seja, o povo de Deus. E aí, percebeu? Quando se tem o código, tudo fica mais fácil. Daí, depois, aparece o vilão, o antagonista. Vamos chamar ele de o perseguidor. Esse aí, você já sabe o que é, né? É pelo texto, né? É Satanás, obviamente. Ou seja, aqui já temos o conflito formado. E agora, quem poderá nos defender? Nisso, chegou o herói, o salvador, o vitorioso. E quem é? Claro que é Cristo. Tendo esses elementos, a história flui naturalmente. Eu sei que no final de tudo, como já foi apresentado, a vitória de Jesus é absoluta, meu irmão. Não tem jeito absoluto a vitória. E guarde-se em mente, hein? Ao lado de Jesus, o seu povo, nas batalhas contra Satanás, sempre será vitorioso. Beleza?